Vai mal, vai, gente Quando eu vi ele dançando de colocada na cintura eu viajei no movimento Tá gostosinho Na hora na minha mente eu pensei Puta que pariu, mas que o maluco mora lento Tá ligado, né? Eu tava na minha postura me fazendo de maluco e ele cheia de sentimentos Comentei com a minha amiga que já tava embrasada e eu não posso perder tempo Tu de reflexo, malvadão, broto na base com intenção Vapo, vapo no civicão, gamô Tu de reflexo, malvadão, broto na base com intenção Vamo nessa, bebê, véi Mas se você quiser, te pego de lado, te pego de baixo Seu cabelo te pego de jeito, te deixo sem ar Só se você quiser Calma, machuca, mas vem devagarinho Você que lança na boca, dá perna, deixa ela molhada, louca, apazenta A pernaça dos pinha da boca, com ligado, tá louca, ela quer gostar Eu vou machucar só um pouquinho, a pessoa se focaria, só pra tu lembrar de mim, deu canto para um gostosinho Vou machucar só um pouquinho, a pessoa se focaria, só pra tu lembrar de mim, deu canto para um gostosinho Olha que mina louca, brigando de madrugada Simplesmente um rapaz, viciado, perdendo na rava safada Malvado! Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa surdada Nunca vai pra paz, mas sempre pra tá ligada Sim, 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 sim E ela completamente iniciado na rava dela Não quero mais nada pra sentada da doce Toca, tcheca, tcheca Oi, vem, vem, tamo jogado Oi, vem, vem, vem Oxe a mala O, 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 o Oi, o, o, o Ok, café na mesa, mão pra trás, você tá presa Hoje tu vai ser mensei Calada, movimentos lentos, tudo dentro no talento Foi você quem quis me conhecer, mal vai lá Então me puxa de lado, continua deitada Relaxa, mozão, nem precisa levantar Sei que não cansa, que é puro prazer, tá? Vou dar de presente pra tua minha Bailou, ela gosta de bailar Bailou, ela gosta de bailar Minha gostosa no beat, ela encosta Que bola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho Ela tá movimentando, prosperando de fato, nego É minha forma de estourar champanhe Yeah, yeah É dia como toma uma bomba Por cima lá e cê bebe arranha Tuf, 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 tuf Não pitubi, me apaixonei na sua putada Na minha sota, baby, é só macetada Desse jeito que tu mete, já tô gamada Só sucadão rolando até demais Um soco na tua bunda, eu te chamo de facinho Com a mão e Daqui não é macumba, não se assusta, só mexe o bumbum Cês querem dançando um pouquinho? Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser